Oi, meus amores! Voltei, voltei com mais uma participante do Big Brother Brasil 22, que começou ontem. A lista foi divulgada na última sexta-feira, mas eu tô aqui pra comentar sobre cada um desses brothers, tá bom? Vamos falar dela? Jade Picon, gente! A influenciadora digital empresária Jade Picon tem 20 anos e nasceu na cidade de São Paulo, onde mora até hoje, né, gente? Celebridade da internet, assim, total, sabe? Todo mundo conhece. Ela começou aos 9 anos e meio, gente. Começou... Olha como ela começou cedo, né? Já fez ensaios fotográficos, anúncios comerciais e publicidades. Atualmente, reúne em suas contas nas redes sociais, mais de 20 milhões de seguidores, com quem compartilha conteúdos de moda, beleza, música, família, viagens... Já te faz tudo, gente! Ela arrasa! Tem sua própria marca de roupas, é, gente! É muito chique, empresária mesmo! E na família, ela não é a única não, viu? A ter vida pública. O irmão dela, Léo Picon, também é criador de conteúdo. É, olha ele aqui, tá vendo? Ah, a gata tá solteira, tá, gente? E disse que ela é seletiva no quesito relacionamento. E também não se considera pegadora, mas muito animada. Para Jade, o Big Brother Brasil, a oportunidade de sair da zona de conforto. Abre aspas, estou encarando o BBB como uma viagem fora da minha bolha, diferente de todas as outras que já fiz. E olha que já viajei muito, enfatiza. Boa sorte, então, para Jade Picon e daqui a pouco eu volto com mais um participante direto dos estúdios Lipa.